Olha só, quando eu falo que socialismo é a doença da inveja, é a manifestação da inveja, o pessoal fica na dúvida. Olha esse socialista aqui falando sobre as cadeiras do Pacaembu, que estão sendo vendidas muito caro. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Babu e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é essa história aqui? O Pacaembu, que é um estádio muito conhecido lá em São Paulo, é um estádio da prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele está passando por reformas, houve uma concessão, uma empresa foi eleita como concessionária, conseguiu a concessão do Pacaembu. E dentre as coisas que ela tem que fazer lá é uma obra de renovação do estádio. Então ela está fazendo a obra aqui, dá para ver, o estádio está todo em obras e coisa e tal, e uma das coisas que ela fez foi pegar as cadeiras numeradas que tinha lá no Pacaembu, que estavam todas muito velhas, já está totalmente fora de padrão, esse tipo de coisa, tomando sol direto, então está tudo queimado e coisa e tal, está realmente muito feia as cadeiras, e ela tirou essas cadeiras todas e ia jogar as cadeiras no lixo. Então isso ia ser descartado todas as cadeiras. Aí o que aconteceu? Alguém teve a seguinte ideia. Ah, olha só, vamos fazer um acordo com uma loja de imóveis que vai vender isso daqui. Então a Tokstok é uma loja de imóveis famosa, de imóveis chiques, imóveis caros, não são imóveis baratos que tem na Tokstok não. Então pegaram essas cadeiras aqui lá do Pacaembu, colocaram pernas na cadeira, fizeram lá um projeto com certeza para colocar cadeiras como se fossem cadeiras soltas, porque as cadeiras aqui são ligadas diretamente na arquibancada lá. Então tiraram aquela parte, fizeram a cadeira toda e colocaram à venda. Então era um item típico, porque o valor está realmente aqui no passado, aquilo foi uma cadeira do Pacaembu. Só que o que aconteceu? A loja começou a vender por R$ 1.700, R$ 1.800 cada cadeira dessa. E aí o pessoal socialista ficou, como assim você está vendendo por esse preço? A cadeira do povo, a cadeira do Pacaembu é a história de São Paulo, não pode vender. Cara, isso ia para o lixo, isso estava sendo jogado fora, ia jogar fora tudo isso. E detalhe, todo o dinheiro da venda das cadeiras seria destinado à fundação de um jogador de futebol, como é o nome da fundação? Fundação Gold Letra, que é uma fundação de alguns jogadores de futebol que fazem caridade e coisa e tal. Então, ou seja, a ideia era justamente ter uma cadeira que é bacana, que não é para quem gosta muito de futebol, quem quer a cadeira lá do Pacaembu de lembrança e coisa e tal, pagar R$ 1.800. Meu amigo, o valor quem dá é quem compra. Se você acha R$ 1.800 muito caro para uma cadeira, você não compra. Não precisa, ninguém está obrigando você a comprar cadeira por esse preço. Você vai lá e não compra, pronto, deixa para lá. Isso ia para o lixo. Aí estão vendendo a cadeira. Quem quiser comprar, quem quiser ter uma recordação do Pacaembu por algum motivo, tem um monte de gente por aí que tem dinheiro sobrando e não sabe o que fazer com dinheiro. Meu amigo, a verdade é essa. Eu lamento muito. Eu passo aperto, você passa aperto, todo mundo passa aperto. Mas tem gente por aí que tem dinheiro e não sabe o que fazer com dinheiro. Então compra uma cadeira do Pacaembu, pronto, bota em casa. Não tem nada de errado nisso, a pessoa gosta, ela que valoriza, bota isso lá. E de quebra vai estar ajudando a duas coisas. Primeiro, pelo menos uma parte das cadeiras que seria jogada no lixo e que, portanto, viraria lixo, não vai mais ser jogada no lixo. Então tem alguma coisa de reciclagem aí. E outra coisa, o dinheiro está indo para a caridade, para o gol de letra e coisa e tal, para ajudar as iniciativas que o pessoal tem lá. Então não tem nada de errado nisso, só está tudo certo, não tem absolutamente nada de errado. Mas aí o pessoal está fazendo onda. Não que absurdo, porque estão usando capitalismo com isso daí, porque o estádio é tombado. O estádio é tombado, mas as cadeiras estavam em péssimas condições. As cadeiras não são parte do tombamento, então elas podem ser jogadas fora. Inclusive isso foi autorizado, aliás, todo esse processo foi autorizado pela Prefeitura de São Paulo, pelos órgãos competentes lá da coisa. O que eu acho que é um absurdo ter que ter esse tipo de licença, nem precisaria isso. A minha visão como libertário é a propriedade privada. O estádio foi vendido para alguém? Beleza, o pessoal agora é dona. Ela faz o que quiser, quiser demolir, tem que demolir também. Eu sou totalmente contra essa história de tombamento de prédio. Tombamento no sentido de ficar proibido de você fazer qualquer modificação no prédio. Ah, mas você não gosta de prédio antigo? Eu gosto, acho que tem que preservar sim. Mas o dono do lugar é que tem que se interessar por preservar. Se for um prédio muito bacana, ele vai ter interesse em preservar as características do prédio. Ao contrário, essas leis de preservação de patrimônio histórico e coisa e tal, acaba preservando um monte de prédio feio pra caramba, que não tem nada de importante no final das contas, só para ter toda a questão lá de propina da prefeitura, ter licença, não sei o que lá, gera um problema danado aqui. Aqui no Catete tem aqueles casarões ali na rua do Catete, que o pessoal tem uma dor de cabeça danada, porque como é tudo tombado, qualquer modificação que você vai fazer, até consertar coisa, porque são casarões velhos, casarões que precisam constantemente de manutenção. Qualquer obra, eles são uma dor de cabeça danada do pessoal, porque pode vir fiscal da prefeitura e é uma obra pra manter o negócio de pé. E ainda assim você pode ser multado, porque o fiscal achou que você estava exagerando alguma coisa pra descaracterizar o prédio, coisa e tal. Enfim, é realmente uma situação, no ponto de vista da ética libertária, não teria nada disso, dono é dono, faz o que quiser com aquilo, mas dá pra ver como é que, qual que é o motivo desse pessoal? Por que esse pessoal tá encrencando com uma cadeira que ia ser jogada no lixo, ser vendida por R$ 1.800? Qual que é a ideia? Ah, não, tem que fazer então uma licitação pra vender cadeira, não sei o que lá. Cara, repara como é que é pura inveja, ninguém morre sem cadeira do Pacaembu, não. Ah, você gosta muito do Pacaembu e coisa e tal? Ah, beleza, lamento, tem R$ 1.800 pra você comprar uma cadeira. E talvez você consiga comprar, e nem todas vão entrar nessa coisa, uma parte vai ser jogada no lixo mesmo. Então, de repente, se você quiser, vai lá no lixo, pega a cadeira que foi jogada no lixo e dá uma outra destinação dela, faz você a sua cadeira, sei lá. Enfim, eu acho uma besteira esse tipo de coisa, acho totalmente sem sentido esse tipo de crítica. Não tenho... Já fui no Pacaembu assistir jogo lá, acho bacana, um estádio legal, muito bonito, mas ter esse tipo de apego, assim, pô, para com isso. Isso tem que ter uma cara que é pura inveja, é o pessoal da socialista, que cai, não, deu dinheiro, estão lucrando com a coisa, não pode. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.